Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história, o menino e o tempo mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal a hora é o pedacinho de tempo para fazer as coisas Zito vivia perdendo a hora de ir para a aula, de fazer as tarefas, de almoçar, de tomar banho sua mãe ficava brava e ele ficava triste por nunca alcançar o tempo os dois passavam o dia inteiro em uma conversa sem fim, sempre falando sobre o tempo Filho, vai se arrumar, senão vai acabar não dando o tempo de você ir ao parque do cocó Mãe, fala aí com o tempo para ele me esperar um pouco Filho, o tempo não espera Mãe, por que o tempo corre tanto? Para onde ele vai? Para o trabalho, é? Tempo, trabalho em quê? Ele viaja com o papai para Kixadá e para o Krato? Mãe, quando o pai volta, o tempo vem com ele? Tempo trabalha muito e vai para muitos lugares, por isso tem tanta pressa Mas de noite ele não dorme? Tempo não dorme, filho E não se cansa, mãe? Não sei, mas ele não para nunca Zito já achava que o tempo não queria ser amigo dele Por que o tempo não me espera, mãe? Tempo é cavalo que corre como um avião A gente monta nele e sai voando pela vida Vai ao Krato, Icapuí, Baturité, para todo lugar que quiser Se ele voa, deve ter asa, né? Zito queria encontrar o tempo, conversar com ele e ser amigo dele Mas como fazer para encontrar o tempo? Pensou, pensou e teve uma ideia Já que o tempo vive correndo, eu vou correr atrás dele até alcançá-lo Correu para todo lugar, mas não conseguia pegar o tempo Sua mãe já estava irritada com tanta correria e dizia Para com isso, menino! Para que tanta correria? Para pegar o tempo, mãe! Eu quero conversar com ele, já te disse Você vai acabar caindo Cansado de tanto correr sem pegar o tempo Zito resolveu parar e começar a andar Andou para todos os lados à procura do tempo E nada desse tempo parar para conversar Cansou também de andar e resolveu chamar pelo tempo Chamou o tempo de todas as formas Em segredo, bem baixinho, no ouvido dele, gritando E o tempo nada de responder Sua mãe já estava irritada com tanto grito e reclamou Para com essa gritaria, menino! Ah, mãe! Deixa eu chamar o tempo para ver se ele me escuta Já estava quase rouco de tanto chamar Sem receber um oizinho do tempo Daí resolveu amarrar o tempo no pé da sua cama por um instante Mas como farei para amarrar o tempo? Depois de muito pensar, pegou um pedaço da corda do varal da sua mãe Fez um laço e começou uma longa e silenciosa espera Ficou muitos dias quietinho, bem escondido Para pegar o tempo de surpresa Muitos dias se passaram Até que Zito, aos poucos, foi aprendendo os ritmos do tempo dentro dele Descobriu que ritmo é velocidade de andar montado no tempo Que é cavalo, que voa como avião Zito descobriu como apressar e diminuir o passo Para voar no tempo Desde esse dia, o tempo ficou amigo dele E nunca mais ele perdeu a hora de fazer as coisas Essa foi a história O menino e o tempo Gostaram? Um beijo bem grande para vocês E até a próxima!